E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a sétima porta da área 5. Vamos lá! E aí E aí Esse aqui vai me atrapalhar, vou ter que dar um jeito de matar ele. E aí E aí E aí E aí E aí Matar ele também Ai que saco, eu tive que te acertar. Vou ter que fazer tudo de novo. E aí 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 Faltam Faltam essas duas Aqui Vou fazer essa aqui então. No próximo vídeo a gente faz essa porta aqui. Então Vale a pena É Valeu por ter assistido E até a próxima.